Fala pessoal, beleza? Val Drone Pessoal, o seguinte, chegou aqui pra mim, né? Chegou ontem essa caixinha aqui, é um acessório que eu tava esperando aqui pro X8, né? Esse aqui é o drone FIMI X8 SE 2022 V2 Tá? O que que eu tava esperando? Eu comprei esse drone aqui, junto vinha esse acessório, mas eles mandou dois pacotes diferentes, então o drone chegou primeiro, né? E esse acessório chegou uma semana depois O que que é lá esse acessório aqui, galera? Esse aqui seria o megafone Né? Eu vou abrir aqui, mas antes lá de eu abrir, ó Vê um cartãozinho aqui, ó, da FIMI, tá? Vê um cartãozinho da FIMI aqui, né? Dizendo muito obrigado, né? Aí aqui nós temos alguns R-Codre do YouTube, Facebook Eles tem do Instagram, né? Pra poder acompanhar aí a FIMI aí Beleza? É um produto que a gente comprou da loja oficial aí da Aliexpress, galera Galera, é o seguinte, ó, quem tiver afim de comprar um drone desse Vou deixar o link na descrição aí, tá? Da FIMI, a loja oficial, né? Eu só compro drone, assim, da loja oficial, tá ok? Vou deixar o link na descrição pra quem tiver interessado em comprar o drone Lá na compra lá, pessoal, vai ter vários tipos de compra, né? Tem só o drone, tem o drone com esse acessório aqui Né? E eu comprei o drone junto com esse acessório Né? Então, lá temos, acho que uns três tipos de compra lá Pra vocês verem o que é melhor aí pra vocês aí Beleza? Ó, eu já abri a caixa aqui, ó Vou tirar... É uma caixinha, né? Que o seu drone agora vai emitir som Né? Que ele não fazia isso Você consegue falar de frente com o controle E o áudio seu vai sair nessa caixinha aqui Além de ter a caixinha do megafone Também, lá dentro, lá, vai ter uma pinça Pra gente carregar uma carga no drone Esse drone aqui, ele consegue carregar uma carga Até num peso aí de 200 gramas Não é bom colocar coisa mais pesado, né? Pelo menos o que o fabricante promete E essa caixinha aqui, ó É muito interessante, né? Pelo menos na descrição dela Tá falando que o áudio até 100 metros de altura Seria bom, bacana Eu ainda não sei, né? Porque eu não conheço muito sobre essa caixinha O drone também Eu tô começando a conhecer ele também Né? É o drone novo aí do canal, aí Né? E aqui, galera, ó Aonde que vai essa caixinha do megafone aqui, ó Essa caixinha Ela vai na parte aqui de baixo do drone, ó Vai ter uma borrachinha aqui, ó Vamos remover ela Essa borrachinha aqui, ó Essa aqui, ó É só pra proteger, ó Pra não entrar poeira lá Né? Se caso, né? Não for usar o megafone A gente bota a borrachinha de novo Encaixa bem encaixadinho Porque senão ela sai fácil Na hora de um voo Esse pode perder essa borrachinha Tem que ter certeza que tá bem encaixada Esse aqui, ó É o drone É o FIMI X8 2022 V2 Ok? Essa caixinha de megafone Só vai dar certo no modelo V2 Que é o único que vai ter o encaixe aqui, ó É muito interessante, ó Esse encaixe, ó Ele vai aqui, ó Você acompanha aqui, ó Pra encaixar ele é simples Tá vendo? Você tem que colocar ele aqui perto Ó Pressionar ele Pressionar ele pra dentro Tá? Empurrando como se fosse uma gavetinha Pra ele se encaixar certinho Quando ele chegar aqui Ele faz um clique, ó Ele fez um clique Quando ele faz esse clique Ele tá travado, ó Olha lá Olha que legal, ó Seria um megafone, ó Ó Nem dá pra ver direito, ó Se quiser Pode deixar o megafone aí Só que eu não sei Se o megafone Seria a prova de chuva Igual o drone, né Porque o drone Esse drone aqui Lá ele voa na chuva, né Então não sei Se o megafone Seria também A prova de água aí Não vou ter certeza Mas depois eu vou descobrir Aí pelo fabricante Né Porque não sei se pode moiar ele Mas aqui seria uma caixinha de som Interessante Porque você voa com o drone Você consegue voar com o drone E o som sai de baixo aqui, ó O som O fabricante fala Que dá pra ouvir Até 100 metros de altura Né A gente vai fazer uns vídeos aí De uns 10 metros de altura 7 Pra ver se esse som aqui Realmente Seria um som bom Não sei se o volume Desse som é bom Né Não sei se o áudio dele é bom Né E a gente consegue Você pode botar Música Você pode Botar uma propaganda Pra voar com um drone Desse na praia Se realmente funcionar Né Eu não sei se funciona Mas se funcionar Esse acessório Dá pra voar com um drone Desse na praia Né Fazer uma propaganda Aí pra galera Aí Não é mesmo A gente vai estar fazendo O teste aí E aqui do lado aqui Ó Tem a pinça, né Pelo controle Essa pinça Você consegue travar Travar uma carga, né Você consegue Travar a carga Ali baixo E levantar Ok Aí pelo controle Você consegue Destravar a pinça E a carga cai Né Eu não sei ainda também Né Que É novidade pra mim Mas tá aí galera Ó Né O megafone aí Esse acessório É bacana Fica até bonitão No drone aí, né Apesar que o filme X8 Ele é um drone Muito bonito Né O interior Assim a partir do fundo Dele é bem bonito Ele tem essas LEDs aqui Ó Essas lanternas aqui Amarelas Pra poder fazer o voo noturno E a gente vai ver Se essa caixinha aqui Realmente compensa Comprar ou não No caso meu Eu comprei o drone E veio junto, né Mas na Aliexpress Tem só a caixinha Pra comprar Quem tiver o drone aí Ou quem quiser Comprar o drone Separado Depois Se interessar Pelo megafone Pode comprar o megafone Separado aí Eu acredito que ele deve Estar em torno De 160 reais Pra comprar separado O megafone Então pra tirar Aqui é muito simples Tem uma travinha aqui Pressiona a travinha Pra cima E puxa o megafone Pra trás Até encostar aqui No pezinho Aí você remova ele Ok É muito simples Encaixar Muito fácil Agora só falta Na ver se realmente Esse megafone Aqui compensa, né Eu no caso Eu comprei o drone Ele veio junto Mas será que compensa Realmente comprar O megafone Separado Bom Parece ser um acessório Interessante, né Mas vamos fazer Um teste aí Beleza, galera Então é isso aí Pro vídeo não ficar Muito longo Então não se esqueça Também, pessoal Se inscreve no canal E vá ao drone E curta os vídeos Porque a gente Vai fazer um teste Desse megafone Aqui, né Será que realmente Esse megafone Funciona? Será que o áudio É bom? Será que a pinça Também Funciona Perfeitamente? Bom A gente vai descobrir Nos vídeos Do canal aí Beleza, pessoal? Então valeu E até o próximo vídeo E aí